Você vai nas oficinas, tá muito lotado, né, tudo, e os pedaços estavam muito grandes, muita gente querendo fazer revisão, essas coisas, né, eu falei assim, tá na hora de eu, já que eu gosto, né, gosto da parte da mecânica, né, eu decidi fazer daí. Não, eu na verdade sempre trabalhei na fazenda, nunca nem via bicicleta direito, né, aí o que acontece, passei pro motocross, do motocross caí, aí machuquei o ombro, né, e sempre passava nas BR, via um ciclista pedalando e chamava de doido, né, falei, uma hora eu vou ver qual que é deles, né, aí peguei uma bicicleta, comecei a pedalando, e foi indo, gostei, não queria perder, e aonde foi, tô há cinco anos pedalando já, e fazendo competição, tudinho, antes eu ficava pensando pra fazer as coisas, tinha preguiça, não fazia, né, tava gordo já, né, pesando em torno de 95 quilos, 98, né, academia não resolvia, é aquela coisa, só pegava mais peso, aí eu entrei na bicicleta e do nada, com um mês, um mês e pouquinho, já começou a baixar, e os colegas, você volta a ser criança de novo, você começa a pedalar com a turma, brincar, né, eu não queria ser um mecânico, tipo, meia sola, né, eu queria ser um mecânico profissional, né, aí é onde eu comecei a pesquisar, mas onde fazer curso, na minha região eu não achava, achava curso aí de 60 horas, 50 horas, né, eu falei, eu não quero, aí eu comecei a ir pro Paraguai, né, ver as coisas, ver a loja lá que eu queria ver, né, e comecei a ver muito as ferramentas da parquitura, né, achava bonito, né, a cor, tudinho, o nome, né, eu falei, parquitura, aí o cara do Paraguai mesmo indicou, uma escola boa pra você fazer, o dinheiro que você acha que quer fazer, é a parquitura, aí você lá, você tem seu nível, tudinho, você pode começar do baixo até o fim, né, você faz uma prova, uma coisa, aí onde eu comecei a entrar em contato aqui com a Renata, ela falou assim, não, você pode fazer de onde você achar que tá melhor, aí eu falei, quer saber, eu vou fazer do começo, porque eu não sei nada, né, e realmente, começando no iniciante ali, o professor me ensinou muita coisa, até um pouco de inglês que eu não sabia, eu tive que aprender, meu apelido ficou até gambiarra antes, né, agora eu sou um profissional, que nem eu como mecânico aqui, eu tirei uma nota de 98, tem aluno que nunca viu uma peça, veio aqui, aprendeu o certo e tirou 100%, né, então ele já seguiu o certinho, né, e eu não, eu tive que refazer de novo, é igual uma autoescola, uma habilitação, você dirige, você é bom pra dirigir, que nem eu de motocross, era bom, só que chega na autoescola, você muda totalmente a visão de você fazer o certo, né, se acostumar com o errado e tentar fazer o certo, porque tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter um acima, né, um instrutor, né, tipo um professor pra poder ensinar a gente, que a gente sozinho é difícil, né, você consegue, só que demora mais, né, você quebra muito a cabeça, você gasta muito, né, e você estando fazendo o curso, você que vai começar no ciclismo, não sabe que nem eu comecei, eu comprei várias bicicletas pra chegar numa bicicleta que era certa pra mim, então se eu tivesse feito, tipo, um curso, um bike fit, eu já sabia a bicicleta e o que teria comprado aí, eu indico pra eles, você que vai começar agora, faz um cursinho antes, pesquisa bem pra você comprar uma bicicleta só, pra você não gastar muito, agora o próximo passo é chegar lá e colar meus adesivos na parede, né, e fazer a propaganda e se Deus quiser trabalhar.